O ciclo de conferências Horizontes do Futuro fez a sua reentrée com a estreia do primeiro convidado internacional, Juan del Pozo, filósofo espanhol. A apresentar o convidado esteve Carlos Fernandes do Agrupamento de Escolas, engenheiro Duarte Pacheco. O tema da sessão foi o humanismo no século XXI, sentidos e valores, com especial foco na ligação entre a inteligência natural humana e a inteligência artificial. Através de variadíssimos exemplos, o orador mostrou que os valores do humanismo têm estado na base da nossa sociedade desde o tempo que nasceram. Desenvolvemos-nos a equacionar o nosso ser racional, ético, social e estético. E por isso afirma que o conceito está vivo. O nome do humanismo é só quando vemos e quando vemos no autónomo, vemos os ideais, no autónomos. O humanismo está vivo e este dos que mostrou no futuro do futuro do futuro do futuro. O que é o que é o que é o presidente? Mostra que o humanismo irá ser cada vez mais necessário para os desafios futuros, principalmente na nossa relação com as máquinas. O que é o problema é que conecte aos sentimentos e resoluções e não Mang Prim R O que eu digo que é um livro titulado Inteligência com o inferno. Muito bem. Mas dizem que o que é sucesso, senhora? É que quando nós fazemos o que é o intelectual, intelectualmente, intelectualmente. Então, nós temos nossos sentimentos e nossos aspectos. O ser humano é um ser que pensa o sentimento. Pensa o sentimento. É o que nós temos uma coisa que os sentimentos, que se define que o nosso planeta, que é um exemplo que eu digo, é um aspecto. É um aspecto, que são artistas de imitação, de imitação nova. Bem? Os três nós temos um dos aspectos. Segundo elemento da nossa infecção, a diversidade do mundo. É o ser humano, aspectos de as fontes do seu time de confort, que não é o que você faz o que é um aspecto. Como tipo, o poder mal que nem, esses processos não têm que resolver, processos programados, de muitos tipos de pessoas, e podem ser sempre diferentes. O segundo, é um tipo de salto, 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 um tipo de salto, e um tipo de salto, um tipo de salto, mas não tem. E perfeito, outro tema, o conceito humano tem um sentido crítico, Então, vamos dizer, este tema da 춤amentos normais, de uma dano no ângel. Porque não se pretende todas as coisas. Alguém, não existe isso, quando os temperos de introduzem reglamentos, que não são estéticamente conscientes, que são aqueles, que são perspectivas, que são desconhecidas, que são imaginativas, que são simplesmente esgotivas, que são estéticas. Tudo isso é o que nosuran nos o com gusto mais o tempo. liga. Tu管 que fazerua pra poder acontecer. Estão subindo de lista humano ou do super給uano. Mas isso está escur 구 Τino que não só o núcleo que a gente baja do nível de defenso de féblica sim, profundamente, límpica. Aqui uma grande política é o brilho que fazemos superfíaatis que é a membranação dos cerebrais da féblicy na família e na família que a gente gosta do seu aos anos. Sim, por issoえてmos nos trazem o nosso sílito. A cultura globalista que você quer é um sistema de benefício da equilibração a nossa história. Então, você pode ser de novo. E aí, pode ser que as tradições indígenas técnicas com uma extensão da cultura humana. Então, em um bom animalista, deve dizer que o país, o científico, pode ser um produto da sua vida. Agora, não deve ser um livro. Uma noite de grande debate em Lolé.